O prefeito Dr. Pessoa assinou a ordem de serviço para pavimentação e drenagem da avenida Dom Helder Câmara no início da manhã. A avenida vai ser a primeira via do Piauí a receber pavimentação rígida, que é um tipo de asfalto utilizado em estradas, aeroportos e áreas que precisam de uma superfície de alta resistência e durabilidade. A E-Turbe, cumprindo a missão, vai fazer a primeira avenida em pavimento rígido do estado, porque aqui não suporta a pavimentação asfáltica em virtude dos problemas que tem de drenagem. Então buscamos outra solução e hoje, volto a repetir, é um dia muito feliz aqui para nós como gestores públicos, assim como também para os moradores da região. Dom Helder Câmara é uma avenida importantíssima aqui da região, faz a ligação com a BR aqui do Vale do Gavião. E o Dom Avelar hoje está de parabéns porque ele está completando 23 anos e a Prefeitura Municipal de Teresina traz essa grande obra aqui para parabenizar o conjunto do Dom Avelar. A obra vai ter uma camada de concreto armado e vai ser projetada para receber cargas pesadas e resistir ao desgaste causado pelo tráfego intenso. Vão ser investidos 10 milhões de reais. Uma obra que a extensão não é grande, mas é 10 milhões de reais. 10 milhões que estavam em trafegar, vocês verem aí, no período da chuva. Esse trecho de um quilômetro, ele tem um problema grave de drenagem. Para você ter uma ideia, foram feitas seis sondagens técnicas para trabalhar em cima da drenagem. Será o primeiro pavimento rígido, é como se fosse um asfalto de concreto armado. Ou seja, a determinação do prefeito é fazer e fazer bem feito. A obra era uma reivindicação antiga da comunidade, quase 23 anos de espera. A previsão é que o trabalho seja concluído em dezembro. Porque nós trabalhamos o objetivo meu, dos assessores, até aqueles que cochilam um pouquinho, que tem, mas não é muito, mas tem que cochilar. E agora com o Chesco aqui, está de olhos abertos, diz, olha menino, o prefeito não quer ver ninguém cochilando não, só na hora de dormir. Então, isso vai tudo acontecer, porque nós não queremos ninguém dormir. Obrigado.